Agora você vai ouvir um CD de qualidade. Vem, mulher, vem, mulher. Vem me satisfaz, quer sentir prazer no corinho do papai Só do chão galera O papai chegou, o papai chegou O papai chegou Boa noite gente Que saudade de Anacaju Vamos vocês Foi o clube Puro Lávia, não Rodrigo? E ela tá me olhando, se lambuzando Eu tô querendo, eu tô gostando Ela tá me olhando, se lambuzando Eu tô querendo, eu tô gostando Você quer que eu te chupi? Você quer que eu te chupi? Quer que eu te chupi? E ela tá me olhando, se lambuzando Eu tô querendo, eu tô gostando E ela tá me olhando, se lambuzando Eu tô gostando E ela tá me olhando, se lambuzando Eu tô gostando E ela tá me olhando, se lambuzando Eu tô gostando E ela tá me olhando, se lambuzando Eu tô gostando E ela tá me olhando, se lambuzando Eu tô gostando Cuidado pra não se atrapalhar Cuidado pra não se atrapalhar Cuidado pra não se atrapalhar A minha banda vai parar E a galera vai cantar, eu quero ouvir Se ela roubar o seu marido O que você faz? Se ela roubar o seu marido Eu corto o cabelo dela Se ela roubar o seu marido O que você faz com ela Se ela roubar o seu marido Eu corto o cabelo dela Tem mulher que adora roubar O marido dos outros Tem mulher que adora roubar O marido dos outros Cuidado pra não se atrapalhar 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 Eu quero ouvir galera Vai, vai, vai Se ela roubar o seu marido O que você faz? Tinha, 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 tinha Se ela rouba seu marido, eu corto o cabelo dela Se ela rouba o seu marido, o que botou na joada Se ela rouba seu marido, eu corto o cabelo dela E ela tá me olhando, se lambuzando, eu tô querendo, eu tô gostando Como vocês? Vocês moram no meu coração, menina Você quer ketchup, você quer ketchup, você quer ketchup Vou mandar um papo reto, comigo não tem mesfera Agora eu quero ouvir só o gritinho da chuteira Vou botar um coxinho de sal, duas mulheres de açúcar Se a penereca tá salgada, eu coloco o cabelo dela B.S. Gravações, 10 anos de sucesso Minha vizinha quer me demorar Oh, querida, eu mora Oh, querida, eu mora Minha vizinha quer me demorar Oh, querida, eu mora Oh, querida, eu mora Oh, dame um banho bem quentinho Um banho gostosinho O corpo fica cheirosinho Oh, dame um banho bem quentinho Um banho gostosinho E o corpo fica cheirosinho Ou tá com um coxinho de sal, duas colheres de açúcar Se a penereca tá salgada, eu coloco o açúcar O açúcar, 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 açúcar Oh, querida, eu mora E vai ficar com você de mel Oh, vai ficar bem gostosinho Oh, vai ficar igual a maçã Oh, vai ficar com você de mel Agora que dá gosto Se a penereca tá salgada, eu coloco o açúcar O açúcar, 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 açúcar O açúcar, 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 açúcar O açúcar, açúcar O açúcar, açúcar, açúcar O açúcar, açúcar, açúcar O açúcar, açúcar, açúcar O açúcar, açúcar O hábito da felicidade, porque aqui eu recebo esse carinho, é notório, é explícito esse carinho, esse amor que vocês têm pela família Black Styling. Então, minha banda, vamos aplaudir esse público maravilhoso de pé. Você quer sentir prazer? Seja no pulo a pulo. Seja no pulo a pulo. Seja no pulo a pulo. E já ganhou, e ela já ganhou, e já ganhou. O ano de Flucube, 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 que eu amo. Ela bebe, ela fica maluca, ela fica maluca, ela bebe a conduta. E já ganhou, e já ganhou na minha casa, e me chamou de banha. Oi, Brasil, Brasil, vai, Brasil, vai, vai, vai. E senta, 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 senta com o pulo a pulo. Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso? E quando a galera fica maluca E ela fica maluca E ela tem a conduta E joga no avião da minha casa E me chama de palha Oi, palhaço Oi, palhaço E senta, 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 senta Sentando por lá E 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 sentando por lá Oi, 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 oi 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 Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Cadê o gritinho das solteiras? Atenção, menina As meninas carentes e solteiras Eu posso colocar na sua garagem? Eu não ouvi Eu posso colocar na sua garagem? Ai, gostoso Eu posso colocar na sua garagem? Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode E bota essa guitarra pra chorar Cadê a dancinha do Flamengo? 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 Vou mandar um papo reto pra Lourinho e pra Morena Faz por merecer Vou mandar um papo reto pra Lourinho e pra Morena Faz por merecer Ela aguentou, aguentou, aguentou Será que ela aguentou? Será que ela aguentou? Ela vai se dando, e como era lento eu disse sim Estourado no WWWDS Gravações E se senta, em que eu quero a ver Vai, vai Oh, mexe pra mim, mexe gostoso Pra gente, aquele amor de novo Mexe pra mim, mexe gostoso Pra gente, aquele amor de novo Aguentou, 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 só que ela aguentou, 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 ela vai se dando, e como era lento eu disse sim Senta, em que eu quero a ver Oi, 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 sim Senta, em câmera lenta Senta, em câmera lenta Senta, em câmera lenta Eu vou mandar um papo rendo calorinho pra morena Faz o merecer Vou mandar um papo rendo pra morena Faz o merecer Senta, em câmera lenta Será que ela aguenta? Será que ela aguenta? Ela vai sentando Em câmera lenta eu disse Senta, em câmera lenta Senta, em câmera lenta Senta, em câmera lenta Senta, em câmera lenta Um abraço pra Alex Lopes Que tá aí presente Cadê Alex Lopes? Tá por onde? Tá onde ele? Ah, tá Alex Lopes da Universo Axé Vai nessa cobertura maravilhosa Pra segunda-feira, né? Valeu Que isso, novinha? Que isso? Que isso, novinha? Que isso? Que isso, novinha? Que isso? Que isso, novinha? Vem, vem, vem Vem pra mim Vem, vem, vem Vem pra mim Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem É o poque, 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 poque Eu quero carinho, e ela quer tocar não Eu quero carinho, me pega, me puxa e me joga no chão Eu quero carinho, me pega, me puxa e me joga no chão Que isso, novinha, que isso, que isso, novinha, que isso, que isso, novinha, que isso, que isso, novinha Vem, 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 vem pra mim, vem, 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 vem pra mim Na hora do amor, o barulho é assim, ó Vai, vai, vai Eu quero carinho, e ela quer pancadão Eu quero carinho, me pega, me puxa, me joga no chão E ela quer pancadão, eu quero carinho, me pega, me puxa, me joga no chão Que isso, novinha, que isso, que isso, novinha, que isso, que isso, ué Que isso, novinha Vem, 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 vem Tá quente, tá calor Que o minutinho deixou poder Tá quente, tá calor Tá quente, tá calor Tá quente, tá calor Tá quente, tá quente Entendeu? Só um abraço, galera, vai! Casado nunca, solteiro sempre, casado nunca, solteiro sempre, quem nunca vai casar levanta a mão e viva a gente, ó! Casado nunca, solteiro sempre, casado nunca, solteiro sempre, aqui ó! Aquecimento do bota, porra minha cansa! Aquecimento do bota, aquecimento do bota, aquecimento do bota, bota as duas mãos no chão! Boca, 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 Bo Bota, 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 bota Entendeu, lorinha? Entendeu, morena? Entendeu? Não, entendeu? Entendeu? Não, entendeu? Tá calor, tá aqui, tá calor Dora Radia, tá calor Dora Fiatã, tá calor Aquecimento do bota Aquecimento do bota Para aquecimento do bota Para aquecimento do bota Bota as duas mãos no chão Então bota, 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 bota Acelerou, acelerou, acelerou Bota, 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 bota Acelerou, acelerou, acelerou Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Aquecimento do bota Aquecimento do bota 103 FM Abraço pra nosso amigo Marinho Ilha FM Alô, chocolate Abraço pra nosso parceiro Pinto Rick Verde Universo Acheco Depois daqui, gente Vai rolar uma feijoada na casa do Robição Quem quer ir pra feijoada do Robição Levanta a mão Feliz porque minha família vai participar Veio meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos Todo mundo hoje vai fazer essa surpresa Minha família, te amo família E tava eu, Cécel, Son, Jean, Rastafari e Fabinho Tava eu, Piti, Chipa, Ramon, Pique Meu E tem que eu Eu vou pro baile só pra vê-la sentar Eu vou pro baile só pra vê-la sentar DS Gravações Carizanhos de Sucesso Agora a galera vai, 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 vai E senta, 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 senta Para nossa alegria Senta, 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 senta Para nossa alegria Senta, 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 senta Senta, senta, senta Outra vai eu, Piti, Cacau, Raja, Jéão e Tequinho Outra vai eu, Girafa, Pig Meu Ramon, Macaco, Chipa e Zul, Zulzinho Eu fui pro baile só pra vê-la sentar Eu fui pro baile só pra vê-la sentar Eu fui pro baile só pra vê-la sentar Agora vai! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Por favor apague a luz Atenção meninos e meninas Hoje a festa tem O uísque, cerveja, vodka, água mineral, energético, não temos Coca-Cola Mas a soda tá liberada A soda tá liberada Atenção solteiros e solteiras A festa hoje tem O uísque Cerveja Energético Água mineral Agora eu quero saber o seguinte, gente Aqui na festa hoje Tem alguma mulher que não depende de homem pra porra nenhuma? A soda tá liberada A soda tá liberada A soda tá liberada Vai, 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 vai! E vai pra academia com o seu shortinho Toda perdadinha os homens ficam maluquinhos E vai pra academia com o seu shortinho Toda perdadinha os homens ficam maluquinhos E vai na malhação 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 Flexiona! Flexiona! E vai pra academia com o seu shortinho Toda perdadinha os homens ficam maluquinhos E vai na malhação E vai na malhação 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 Flexiona! 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 Eu disse Flexiona! 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 E vem fazendo aquecimento E vem mané E vem fazendo aquecimento Levanta a perrinha Descendo e subindo Levanta a perrinha Descendo e subindo Levanta a perrinha Descendo e subindo Levanta a merinha Descendo e subindo Ela malha a perna, malha as contas, malha o bumbum Ela malha a perna, malha as contas, malha o bumbum Ela malha a perna, malha as contas, malha o bumbum Ela malha a perna, malha as contas, malha o bumbum No jump, no jump, no jump É o treinamento do voo Atenção meninas E vem malhando pra com fã E vem fazendo aquecimento E vem malhando pra com fã E vem fazendo aquecimento Levanta a perrinha, descendo e subindo Levanta a perrinha, descendo e subindo Levanta a perrinha, descendo e subindo Ela vale a perna, male as costas, male o bumbum Ela vale a perna, male as costas, male o bumbum Ela vale a perna, male as costas, male o bumbum É o treinamento do vovô! É o treinamento do vovô! Vai funcionando, vai funcionando, vai funcionando Eu, 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 eu Secunda na cama de esculacho No sala ou no quarto, no beco ou no Eu sou sinistro, melhor do seu marido Esculacho seu amigo, na cama sou perigo Então, amassalador O cara interessa Também o sofrigante Mas não se esqueça De que eu sou vagado Desde que a putaria começou a orar no mundo E todas todas que provaram não conseguem Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas todas que provaram Eu sou vagado Sou vagado Sou vagado Na cama de esculacho No sala ou no quarto, no beco Eu sou sinistro, melhor do seu marido O cara interessa O cara interessa Desculpa o seu amante Mas não se esqueça De que eu sou vagado Desde que a putaria começou a orar no Pode te enlouquecer Pode te enlouquecer Pode te enlouquecer Todas todas que provaram Sou vagado Quando ela desce Entra Quando ela sobe Então Sai Quando ela desce Entra Quando ela sobe Sai Quando ela desce Entra Quando ela sobe Sai Quando ela desce Entra Quando ela sobe Machuca 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 Atenção menina! Quando ela desce e quando ela sobe, machuca, machuca, machuca... Só quem vê com os amigos, só quem vê com os amigos, pega do ombro do amigo aí e faz o trenzinho da amizade, o trenzinho da alegria! Tchau, tchau, tugu-tugu-tugu, tchau! Pega do ombro e faz o trenzinho! Pega do ombro e faz o trenzinho! Pega, 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 pega... Pega, pega... Olha o barulhinho! Essa é a nova dança que ela senta Levanta que ela senta Levanta, senta, senta, senta Senta, 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 senta Levanta, senta, 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 senta Levanta, senta, senta, senta Levanta, senta, senta Levanta, senta, senta Levanta, senta O sujeito é um manheiro Vai ficar mais doxozinho Escutando o cara aqui O cara aqui, o clube Essa é a nova dança que ela senta Levanta que ela senta Levanta, senta, senta, senta Senta, 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 senta Vai, 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 vai Levanta, levanta Levanta que ela senta Levanta que ela senta Vai começar a cachorralha Na cara, na cara, na cara, na cara Vamos aplaudir! Pulação do chão, essa é a bonita do pão Estourado no WWW.TS Gravações Pulação do chão, essa é a bonita do pão Estourado no WWW.TS Gravação do chão, essa é a bonita do pão Estourado no WWW.TS Gravação do chão, essa é a bonita do pão Estourado no WWW.TS Gravações Pulação do chão, essa é a bonita do pão Estourado no WWW.TS Gravações Gente, vamos aproveitar esse momento Que daqui de cima dá pra ver muita gente Então daqui eu tô vendo que tem corno pra caramba Estourado no WWW.TS Gravações 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 Vai lá fora, vai lá dentro, vai lá fora, vai lá dentro Eu quero você Quem pular mais alto vai ganhar duas garrafas de uísque Pula, 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 pula Oh, vupi, 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 vupi O índio virou canivão O índio virou canivão O índio virou canivão O índio virou canivão O gaúga, o gaúga Já comi, já comi, já comi Eu já comi, já peguei, já comi Eu já comi Buga, 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 buga O índio virou canivão O índio virou canivão O índio virou os animais Uga, uga Uga, uga Uga, uga Uga, uga Uga, uga Uga, uga Já comi Já comi Já comi Já comi Já comi Eu já comi O índio virou canibal Mas é que o índio virou canibal O índio virou canibal Vai lá dentro Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro, vai lá fora Um beijo pra meu amor Vai lá dentro, vai lá fora Vai lá dentro, vai lá Eu quero é você Quem pular mais alto vai ganhar Deixa ver, gente Já está do chão Está do chão Está do chão PUCI 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 A PUCI 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 PUCI... Piora! O time do Bahia Ela quer todo dia O time do Vitória O time do Bahia Ela quer todo dia O time do Vitória Eu jogo milho Eu jogo milho Eu jogo milho Eu jogo milho Nossa, lembra minha mãe Cisca, cisca, que eu jogo milho Cisca, cisca, eu jogo milho então Cisca, cisca, cisca Que maravilha! Cisca, 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 cisca Cisca, 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 cisca E aí lourinha, e aí morena E aí flitinha, vai com a dorinha E a lourinha, vai com a dorinha E a moreninha, vai com a dorinha E a gordinha, vai com a dorinha E a baixinha, vai com a dorinha E todo mundo, e se dormir Vai tomar dormindo E a lourinha, vai com a dorinha A moreninha, vai com a dorinha E a gatinha E a banguela E a capenga E a gordinha E a cheirosa Vai se doir Vai tomar dormindo 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 E se dormir Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Maria Boa na DS Gravações 10 anos de sucesso Maria Joana 1, 2, 3 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 Fogo 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 Maria Joana 1, 2, 3 Fogo, mar e a rua E se dormir Vai tomar dormindo 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 Só que eu tô uma música aqui que é inevitável Então a galera pede a pedido da galera A minha bolinha Salsicha mesmo Na escola da vida aprendi No sonho eu persisti Não desisti de lutar Vim muita gente subir Mas vi o mesmo cair Ouro milhado e feri E quis só te ajudar Pra alcançar o sucesso Eu tive fé, fui a luta Computei minha conduta E meu jeito de ser Vou dar um papo na boa Reconhecer uma pessoa Vou dar a ela dinheiro O olho da fama e poder Ela esquece das origens Esquece e o que vem Só que a droga, mulher e a vida Se tem praxe, tá no fã Cando por nome Só me desce Ela precisa entender Que nós te vai correr Já tô na estrada Um tempão Não cair de paraquedas Quanto maior é a altura Dolorosa é a queda A vida é tipo roda gigante Então pra que espular Hoje você tá em cima Amanhã tá embaixo Esse meu Deus que me guia Jesus é o Senhor A humildade é a essência da vida A humildade é a essência da vida Na história da vida Perdi Como chorei e sofri O sonho Eu persisti Comer e sem de lutar Vi muita gente subir Mas vi o mesmo cair Por humilhar e ferir Quem quis pra te ajudar Pra alcançar o sucesso Tive fé Fui a luta Então mudei minha conduta E meu jeito de ser Vou dar um papo na boa Reconhecer uma pessoa Vou dar a ela dinheiro Olhando pra mim Não esquece da gloria De onde vem Só que a Globo Mas só que ela esquece Ela precisa entender Quando a estrada o pimpão Não cair de paraquedas Quanto maior é a altura Dolorosa é a queda A vida é tipo roda gigante Então pra que espular Hoje você tá em cima Amanhã tá em baixo Esse meu danço Que ninguém é Jesus A humildade é a essência da vida 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 A humildade é a bedtime de Deus T.S. Gravações, o número 1 de Sergipe 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 T.S. Gravações, o número 1 de Sergipe